Olá, e aí pronto para mais uma história perdida? O caso que se segue narra a história de um menino de apenas 9 anos, cheio de sonhos e de vida, mas que terminou de uma maneira trágica e cruel. O caso envolve o menino Cauã Andrade dos Santos Soares, uma criança alegre, divertida, querida por todos. Era 25 de junho de 2017, uma data que tinha tudo para ser especial para a família, mas que se tornou em um caso de dor e muita revolta. Até então, ele foi dado como desaparecido. Domingo, dia 25 de manhã, ele ia jogar videogame. E quando ele ia estar lá, o menino chegou aqui, chamou ele. Aí falou que eles iam soltar pipa. Aí, daquele dia depois, nunca mais vai correr. Nunca mais mesmo. Com o desaparecimento, a mãe entrou em desespero. Começou a procurar pela vizinhança e nada. Só se tinha a informação de que ele teria ido para a região do bairro Copa Vila 2, também em Campo Grande, com outros meninos. O bairro fica relativamente próximo de onde ele morava, a cerca de 5 quilômetros de distância. Na segunda-feira, a mãe procurou a polícia. Comeu no domingo, na segunda, a gente foi fazer o boletim de ocorrência. Aí a gente foi procurar, porque eu acho que era uma semana e pouco procurando. Na época, bombeiros foram acionados. A família também se envolveu e ajudou nas buscas. Mais de uma semana sem nenhuma notícia. Afinal, onde poderia estar o menino? Ele não tinha motivos para fugir. Não tinha motivos para deixar a família com quem convivia em harmonia. A mãe havia comprado material escolar. Ele gostava da escola. As buscas se concentraram na região, especialmente nas margens do rio Ayanduí. Bombeiros foram a pé e até de bote para tentar encontrar alguma pista. Paralelamente, a polícia civil fazia uma investigação que daria ares de um caso que envolve crueldade. A investigação levou a polícia até esta casa, onde morava um professor de língua portuguesa. Tudo levava a crer que seria o último lugar onde Cauã foi visto. Um adolescente de 14 anos foi uma testemunha-chave. Foi ele quem relatou os horrores por que passou a criança. No imóvel, vizinhos denunciavam que o professor costumava atrair crianças e adolescentes. Aluno deles mesmo que ele trazia, os horários que vinham do colégio. A vizinha, que não se identificou na época, ainda mencionou que o dono da casa até bloqueou a passagem de pessoas pela rua. Colocou uns falancas ali para não passar carro. Já para não descobrir os malfeitos dele, né? Mas quais seriam esses malfeitos? O que estaria por trás dessa história de desaparecimento? Infelizmente, o pior aconteceu. Todas as provas levaram a crer que o menino havia sido assassinado. O adolescente, que testemunhou, contou detalhes ao delegado responsável pela investigação. Eu presenciei no momento em que esse corpo foi colocado no porta-mala. Eu entrei nesse veículo, inclusive eu sentei no banco de trás. Quando chegamos no córrego, o relato dele, o suspeito tirou esse corpo do porta-mala e desceu o barranco em direção ao rio. Quando nós indagamos a esse adolescente se ele também teria descido o barranco, ele disse que começou a acompanhar o suspeito, porém este mandou com que ele retornasse e aguardasse próximo ao carro. Então ele não tem nem certeza se realmente esse corpo tenha sido jogado no leito do rio ou se possa ter sido escondido, enterrado, alguma coisa na própria margem seca. Ou seja, o menino teria sido morto e supostamente jogado no rio Anhanduí. As buscas se intensificaram no local. Inclusive, foi feito o trabalho em um poço onde possivelmente poderia estar o corpo. Mas nada, nenhum indício. A única prova encontrada foi um saco preto com sinais de cabelo que foi encaminhado à perícia. Mesmo sem corpo, foi possível representar pela prisão preventiva do professor. A própria constatação que de fato trata-se de sangue humano. Ela, por si só, ela traz amparo ao depoimento que nós conseguimos coletar desse adolescente, dessa testemunha que esteve no local, né? Inclusive, encontra-se internado em razão disso daí, pela participação. Então ele trouxe toda essa evidência. E outros depoimentos também com relação à presença dessa criança nesse dia. Então foi o conjunto probatório que nos fez fazer essa representação e foi acatado pelo rio. Mas o que seria essa constatação de sangue humano? Quais seriam as evidências que levaram à decretação da prisão do professor? Havia, sim, sangue humano do sexo masculino e que, por questões técnicas, pela própria preservação, que não houve, na verdade, houve o contrário, foi a tentativa de destruição. Mas este conjunto probatório, por si só, já nos dá margem para que nós possamos fazer o indiciamento. No bloco anterior, começamos a acompanhar a história do desaparecimento do menino Cauã, de apenas 9 anos. Até agora, entendemos que o menino foi chamado por alguns amigos para ir até a região do bairro Copa Vila 2, em Campo Grande. E foi visto pela última vez na casa de um professor. Após pouco mais de uma semana de buscas, uma testemunha afirmou que a criança havia sido morta e teve o corpo jogado no córrego. Mas quais seriam as provas desse crime? O que houve é que foi feita perícia no carro do professor, que constatou sangue humano. No porta-malas, tinha duas manchas, e essas maiores, de sangue, em cima do carpete do porta-malas do veículo. E mais, apesar do decorrer do tempo e da limpeza pesada que aconteceu no imóvel, foram encontrados vestígios de sangue em alguns pontos da casa onde o menino foi morto. Como a casa foi limpa, passou um tempo muito grande entre o fato e a investigação, parece que foi tipo um arrastamento. Então, as marcas que tem foram como se fosse um tipo de arrastamento. Ou um pano que foi passado, alguma coisa parecida com isso. Ou seja, foram encontrados vestígios de sangue na cama, no chão, e ainda um arrastamento e mais sangue em um cômodo que fica nos fundos do imóvel. Até então, foi constatado que era sangue humano, mas faltava a confrontação para saber se era do menino Cauã. Foram coletadas amostras da mãe e do irmão. Tudo foi encaminhado à perícia. Nesta reportagem, que fiz naquela época, elenquei essas evidências no documento que deu base à prisão do professor acusado do crime. Este documento aponta que o juiz se apoiou nos depoimentos de dois adolescentes que descreveram os locais onde Cauã foi abusado, morto e esquartejado. A amostra de sangue do tapete da casa do professor apontou que o material coincide com o sangue da mãe do menino e do irmão. Nesse caso, é sangue do mesmo pai. Havia ainda a presença de sangue no piso e na cama do quarto, seguindo para a porta da sala e pia da cozinha. Sangue no porta-malas do carro do acusado, que teria sido usado para se desfazer do corpo, e ainda no facão, que teria sido usado no esquartejamento. Todas as amostras comprovaram o sangue do sexo masculino. Enfim, havia sinais de sangue e de morte. Mas o que de fato teria acontecido com a criança? O caso traria contornos de uma violência sem tamanho. Cauã teria sido atraído para casa junto a outra criança e um adolescente. O menino foi colocado na cama e o professor teria abusado e obrigado os outros meninos a também abusarem da criança. Enquanto o adolescente segurava pelos braços, o maior de idade colocou um pano na boca dessa criança, provavelmente obstruindo as vias respiratórias, e foi por conta disso que alguns minutos depois essa criança parou de reagir. Depois, com a criança já desfalecida, o professor teria, com uma arma, determinado que outros adolescentes, que chegaram instantes depois, praticassem os atos contra o corpo do menino. Ele teria determinado que esses adolescentes praticassem atos sexuais com o menino já desfalecido. Então não sabemos se ele estava desfalecido, se estava desmaiado, se estava morto. Aquele dia acabou minha vida ali. Aquele dia, tirou minha paz, tirou tudo. Sabe o que é forte mesmo? Foi por causa do meu sênior. E que Deus ainda me mandou uma ainda no lugar dele, que eu nem sabia que eu estava grávida, que eu não procurava ele. Depois de assassinar a criança e vilipendiar o cadáver, o professor teria colocado o corpo no carro e saiu com o adolescente para se desfazer, quando teria descido nas margens do rio Anhanduí. Ele relatou desses locais desencontrados, é que isso tudo teria acontecido já de madrugada. Ele bastante assustado, segundo ele estaria sentado no banco de trás do veículo. Então este é o motivo que ele nos traz por ter apresentado esses locais diferentes, ainda que dentro do mesmo córrego. E mais, levantamentos policiais e da perícia apontam que depois de deixar o corpo, o professor teria retornado e cometeu um gesto impensável. Posso ter vindo novamente, buscado esse local, esse corpo onde havia sido deixado, levado para essa segunda peça, onde ali sim, talvez com mais tempo, com mais calma, e aí com mais probabilidade de sumir por completo com os restos mortais. Com isso, foi levantada a possibilidade, na época, de que ele possa ter arremessado partes por diversos locais, já que o GPS do celular do autor, analisado pela perícia, apontou que de madrugada ele passou por uma grande área e com muitos pontos de mata. Mas onde estaria o corpo da criança? Houve processo, mesmo sem essa prova cabal? Estaremos trabalhando dentro do final do inquérito policial com tudo que nós tivermos trazido para dentro desta investigação. Depoimento, vamos trabalhar com toda a possibilidade dentro do inquérito. Nos blocos anteriores, começamos a falar sobre a história do desaparecimento do Mino Cauã, uma criança de apenas 9 anos. Entendemos que ele foi atraído até uma casa onde foi molestado, morto e vilipendiado. Depois, o corpo foi esquartejado e ocultado. Depois de mais de um mês de buscas, elas foram encerradas. Afinal, o professor negou durante todo o tempo os crimes e não deu detalhe algum desde então. Mesmo assim, houve o processo na Justiça. Esse caso se assemelha, não muito, mas com aquele caso da Elisa Samudio, do goleiro Bruno, que houve o julgamento porque havia outras provas que comprovavam, ou que comprovaram em tese, que o fato teria ocorrido. Então, aqui é a mesma coisa. Durante os levantamentos, foi constatado que o professor era contumaz em aliciar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. São oriundas de famílias humildes, né? Que realmente, essas crianças até mesmo, pelo que nós obtivemos essas informações, auxiliavam, de repente, até na própria subsistência da família, cuidando de carro, fazendo esses pequenos trabalhos, esses pequenos serviços. Tínhamos um em situação de rua, que foi de situação de rua. Nós temos a própria vítima, né? E era comum esses meninos, não só eles, outros também, passarem naquela casa para receber dinheiro, de alguma forma, para três adolescentes e uma criança. E eles receberam cinco reais para dividir entre todos. Eles até comentam que compraram uma Coca-Cola e um Skinny. Então, para praticar sexuais. Então, assim, é o horror, é o submundo, é a crise moral que a sociedade realmente visita. Na época, houve revolta popular e foi ateado fogo na casa do homem. Além do incêndio, ladrões se aproveitaram para furtar alguns materiais de dentro do imóvel. Vídeos com pornografia foram coletados para levantamento pericial. O incêndio foi criminoso. Agora, vamos continuar a investigação para saber a motivação desse incêndio aqui. Também que levou, foi subtraído uma televisão e outros objetos. O inquérito policial apontou que ele aliciava menores, havia quatro anos e foram levantadas dez vítimas. O julgamento ocorreu e, mesmo negando os crimes, ele foi condenado por uma série deles. Foram 18 anos e oito meses por estupro de dois adolescentes, 22 anos e seis meses pelo estupro seguido de morte, vilipêndio e ocultação de cadáver do menino Cauã, 24 anos, três meses e seis dias pela exploração sexual de cinco adolescentes, Um ano por ter material pornográfico, infanto-juvenil e mais 15 dias por importunação ofensiva, total de 66 anos de condenação. Apesar de toda essa carga, o professor nunca falou sobre o corpo da criança. Sem um corpo, nunca houve uma despedida digna. Eu não tenho atestado de óbito. Isso aqui torna difícil, porque eu não vi e não tenho atestado de óbito dele para me falar que o Cauã está morto. Eu já imaginei eu estar dormindo, meu filho chega correndo aqui. O meu espécie de banho não acaba nunca, né? Não. Eu tenho certeza que eu vou carregar comigo quase a minha vida. Janete não esconde a revolta e a dor quase insuportável. E como é que é para a senhora não poder despedir do filho? Dói. Eu não consigo não acender vela. Para ele, não. Não acendo para outra, que eu perdi mais para ele, não. Por outro lado, a justiça foi feita. Mas mesmo assim, fica aquele medo de que um dia o assassino seja solto. Quero que ele fique preso para o resto da vida dele, que ele pague pelo que ele fez. Porque agora assim também. Soltam ele. Ele vai. Faz a mesma coisa com outras crianças. Soltar ele para quê? Deixar ele lá. Não tem que pagar. Para o delegado, o autor demonstrava uma frieza sem precedentes. Eu não me lembro de uma situação em que tenha me deparado com uma pessoa assim, com essa frieza, com essa dissimulação. Realmente a forma como ele se comporta, né, durante os questionamentos. Da forma como ele se comportava com essas crianças e adolescentes, realmente demonstra ser uma pessoa assim, com uma personalidade bastante distorcida. Agora, seis anos depois, a mãe se lembra de como era o filho, que hoje teria 15 anos. Ele estudava, ia para a escola, voltava da escola, tinha a liberdade dele brincar. Não era um guri trabalhoso, não. Ele era um gurizinho, bonzinho. Sabia fazer amizade com qualquer um. Ele era bonzinho, era amoroso. Como é que ele disse? Ele era muito amoroso. Ele era. Ele era um bom menino. Ele era uma criança muito feliz. A mãe acredita que Deus deu forças para superar. Afinal, durante as buscas por Cauã, ela descobriu que estava grávida. E veio a Alana, sua maior força para superar uma perda tão avassaladora. Alana, uma menininha que lembra demais o irmãozinho Cauã. Ajudou. Aquela é a cara dele. Qual o nome dela? Alana. 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 Já tem um jeitinho dele. Tem. A senhora vê ele nela? Sim. E como é que é? Para mim, assim, lógico que ele volta todo dia para mim. Mas eu olho para ela, vejo sorrisinho dele, do jeitinho que ele ficava. Ele gostava de brincar, ele gostava de ficar batendo palma dentro de casa, ela é assim. Até as mesmas coisas ela faz. Mas ela bate palminha, ela canta, ele gostava de cantar. Ele era bem, um grupo bem para frente. Como o corpo não foi encontrado, a mãe faz um apelo. Para alguém que soubesse, chegasse, abrir o coração e falar a verdade, né? Se souber de alguma coisa dele chegar, não precisa ser para mim, para a justiça, né? Chegar lá e declarar, se tem alguma coisa escondida, se não tem. Porque me dói. Meu bem tempo de aniversário, igual em fevereiro foi aniversário dele, nossa. Eu não tinha vontade para nada. Tudo para que ela possa ter, ao menos, uma despedida, um pouco de paz no coração, dilacerado pela dor. De todo o mal, resta o sentimento bom de um menino, que deixa muitas saudades. Mas o menino está alegre. Então, eu vou deixar muitas saudades aqui. E assim terminamos mais um programa Histórias Perdidas, com um caso que nos causa muita revolta e denota crueldade, dor e violência extrema. E você, tem alguma história para contar para a gente? Entre em contato com o nosso WhatsApp. Afinal, todos os dias, histórias perdidas estão sendo contadas. E estamos aqui para lembrá-los, especialmente com uma forma de alerta, para que casos assim não se repitam. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí